Então, na aula que a gente estava, a galorinha, a gente estava falando sobre fenômenos naturais e impactos ambientais, e a gente vai continuar aqui na aula 12, falando sobre a espécie. Então, só que antes da gente continuar os estudos, vamos relembrar o que a gente já viu até aqui. Então, a gente viu, a gente relembrou a aula que a gente teve sobre o efeito de estudo e aquecimento global. A gente viu que o efeito de estudo é um processo natural, que o aquecimento global também é um processo natural, só que por ação humana, ele vem se identificando nos últimos tempos. Agora, a gente vai continuar os nossos estudos aqui. Então, com o resultado de toda essa ação humana que a gente chama de ação antrópica, a gente tem visto várias tragédias ambientais nos últimos tempos. A gente não vai chamar de tragédias naturais, desastres naturais, porque a gente sabe que tem a interferência humana. A gente só pode chamar de desastres naturais como é um fenômeno exclusivamente da natureza, sem interferência. Mas, como a gente já viu, a gente vem especificando esse processo de efeito de estudo, de efeito de estudo global, e ele ocasiona, ele está ocasionando nos últimos tempos, vários impactos que a gente vai começar a ver agora, por exemplo. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos do nosso dia a dia, da nossa realidade, de coisas que a gente reconheceu nos últimos anos. Por exemplo, os incêndios no Pantanal. Os incêndios no Pantanal, eles são comuns, no Cerrado, no Pantanal, eles são comuns, né? Mas, nos últimos tempos, a gente tem visto que tem muita influência do ser humano nesses eventos. A gente, se vocês precisarem de colocar na internet o incêndio no Pantanal, vocês vão achar esse textinho aqui que eu trouxe para vocês. A origem das queimadas da região do Pantanal brasileiro, Paraguai ou Boliviano, está ligada a, pelo menos, três fatores que provocam a vida dessas práticas. Então, é, primeiro, a gente tem a questão, vamos começar falando sobre a questão natural. O clima tropical e, ao mesmo tempo seco, isso favorece que essas queimadas ocorram. Mas, vamos falar da ação humana propriamente dita. Então, no Pantanal, tem essa questão da ação antrópica da quantidade humana. As pessoas podem provocar, de verdade, por vontade mesmo, essa queimada desses incêndios. Só que também tem uma outra questão aí, igualmente, da atividade agrícola-pecuarista. O que é que isso tem a ver com os queimados? Muitas vezes, eles colocam, tanto no Pantanal, quanto no Cerrado, que abrir campos para que eles possam colocar ali naquele lugar a pecuária, implementar ali naquele lugar a pecuária, até pastar os cultores, por exemplo. Então, isso é uma prática comum, não é algo que está permitido na legislação, o que vem acontecendo muito nos últimos tempos. Então, todos esses fenômenos aqui que a gente falou, eles têm a atividade humana como ponto principal. Quem está motivando nesses três casos aqui é o ser humano. Então, o avôço da fronteira agrícola e da pecuária tem início com desmatamento. Primeiro, eles desmatam aquele ambiente, depois eles botam sono e utilizam aquilo dali, que é uma área de pastagem. E, sem falar que tem os incêndios criminosos também, né? E, como resultado desses incêndios, a gente viu o que aconteceu no ano passado. Há vários vídeos, várias fotos que estão circulando na internet de animais mortos que não conseguiram fugir e acabaram ficando sem o seu ato, está ali. E teve esse caso que ficou muito emblemático daquela onça, que teve todas as datas filmadas e ela ficou durante alguns dias lá em tratamento, mas ela conseguiu se recuperar. Mas, e esse fenômeno que aconteceu no pantaná, essa tragédia, de fato, que aconteceu no pantaná, provocou tanto perda de vegetação, quanto perda de animais e de espécies até. Porque a gente já estudou na cenoura da terrestre que o pantaná é um idioma que ele tem alguns, uma fauna e uma flora muito específica. Tem espécies, tanto de plantas, quanto de animais, que só existe nesse ambiente. E com esse incêndio, com certeza, a gente perdeu muita coisa. E a gente sabe também que tem muitos organismos que existem e que o ser humano já não descobriu. E com esses incêndios, a gente perdeu também a possibilidade de descobrir essas novas espécies que poderiam existir lá. Agora, um exemplo mais próximo da gente, o incêndio que aconteceu na Chapada de Amantina, no ano passado e nesse ano também. Essa reportagem que eu trouxe para vocês foi de outubro de 2020. Então, a reportagem diz o seguinte, o incêndio na Chapada de Amantina é controlado, de um corpo de bombeiros. Então, no dia que fizeram essa reportagem aqui, os incêndios que há seis dias ativem a Chapada de Amantina, na Bahia, foram controlados nesse domingo. A gente estava tendo uns pequenos focos no município de Amantina, de um dia em Andaraí, de acordo com o corpo de bombeiros da Bahia. Mas o que provocou esse incêndio, de fato? Então, tem uma fala aqui que diz que, infelizmente, o sol e a seca, às vezes, também, foi intrudente, e às vezes, com a má fé das pessoas, terminou provocando esses incêndios. Isso quer dizer que pode acontecer uma filmada naturalmente? Ó, o incêndio pode acontecer de forma natural, e justamente por causa do clínico, se é que a vegetação é específica daquele lugar, então, pode-se naturalmente pegar fogo. Porém, a gente vê que, muitas vezes, tem a ação do homem diretamente, tem os crimes criminosos imprudentes, lançando balanços aí, e esses balanços podem atingir a vegetação, botar fogo no clínico e chegar num nível que é difícil de controlar, como foi esse. Foram vários dias até conseguir controlar esse um tempo. O aquecimento global, aqui. Esse aquecimento global, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês entenderem uma coisa. O aquecimento global, que é o aumento da temperatura na iluminação do planeta, ele provoca o derretimento das geleiras. Esse derretimento das geleiras faz com que ocorra um aumento no nível do mar. E, justamente, esse aumento do nível do mar, na velocidade com que vem acontecendo, ele pode provocar o desaparecimento de muitas cidades. No mundo e aqui no Brasil também. Então, já tem várias estimativas de que muitas cidades, e até países, acabem desaparecendo por causa desse aumento progressivo no nível do mar. Então, aqui, nessa reportagem que eu trouxe para vocês, seis cidades que podem estar submetidas até 2006. Aqui, na outra reportagem. Como cidades brasileiras podem ser afetadas pelo derretimento das geleiras e aumento do nível do mar? Inclusive, aqui em Salvador, que é uma cidade que está perto da gente, pode ser afetada nos próximos anos com isso daí. porque o nível do mar está avançando, ele está chegando até a cidade, e pode ser que em alguns bairros de causa disso. Nos próximos anos, já acabem desaparecendo justamente por causa desse fenômeno. Agora, vamos lá. As enchentes. Agora, eu trouxe um exemplo aqui da nossa cidade. Chuva lá da rua de Cereçentão, ele causa estragos ventais. Outras cidades também foram afetadas. O que é que essas enchentes caudam? E por que elas acontam isso? Quando eu estava falando antes para vocês, eu disse que as inundações, elas acabam ocorrendo muito nas grandes cidades. Por que isso? O solo, o solo natural, ele tem alguns buraquinhos, alguns poros que a gente não consegue enxergar, mas eles estão ali. Quando chove, a água acaba escorrendo por esses buraquinhos que tem no solo, e acaba direto nas leitais freais que estão lá. Mas o que é que acontece? Nas grandes cidades, a gente não tem mais o solo que a gente vê nas rodas, por exemplo. A gente tem o solo que está coberto por concreto, né? Está coberto por concreto. E esse concreto não deixa essa água da chuva escorrer ali. Então, o que é que vai acontecer? A água vai ficar sem tempo por onde escoar. e vai acabar provocando essas inundações, essas enxerges que a gente vê passando sempre naquela visão, na época em que tem grandes chuvas. E acontece. Aqui em Ferreira de Santana, acontecem muitas outras grandes cidades no Brasil e no mundo. Agora, vamos descobrir por que essas enxerges acontecem. Vamos lá, vou falar com esse vídeo para as notícias. Olá, eu sou a Carla Faria, geógrafa, mestre e doutora em geografia na Universidade Federal de Goiás, onde hoje eu sou professora. A minha contribuição ao Educa Periferia é sobre um tema muito importante para a cidade, impermeabilização do solo. O tema de hoje é a impermeabilização do solo, um processo tão comum que acontece nas cidades e que corresponde ao ato de concretarmos as calçadas, quintais e arruamentos. Mas para entendermos os efeitos da impermeabilização, precisamos lembrar quem é o solo. Solo é essa superfície que utilizamos, plantamos e construímos. Formado pela decomposição de rochas ao longo de milhares de anos e influenciado pelo clima, relevo e vegetação, ele é um recurso não renovável, exatamente pelo tempo necessário para sua formação, mas é fundamental para a manutenção da sociedade. A agregação de seus componentes, de partículas minerais e orgânicas, desenvolvem espaços que são chamados de poros. Os poros são importantes para o transporte da água da chuva para o interior do solo e, assim, alimentar as raízes das plantas e realizar a recarga de poços, cisternas, rios e córregos. Portanto, quando concretamos as calçadas, quintais e asfaltamos ou pavimentamos as ruas, afetamos diretamente a nossa relação com o solo, impedimos a entrada de água no solo e criamos dois extremos. Em um primeiro extremo, em período de chuva, a água não infiltra e percorre com grande velocidade as ruas e calçadas em direção ao corpo hídrico. Lá no corpo hídrico, ela extravasa rapidamente e promove as chamadas inundações. Moradias próximas aos rios ficam, então, sujeitas a serem inundadas com a maior frequência. Ocorre também o processo de alagamento das ruas, quando a água não consegue infiltrar nem escoar em direção ao português. Em um segundo extremo, como a água não infiltrou, não houve recarga suficiente para a vegetação presente nos parques e jardins, que vão ficando cada vez mais secas. Além disso, o acesso à água subterrânea pelos poços e cisternas e nos rios, que abastecem as cidades, vão sendo comprometidos. Cidades ou bairros altamente impermeabilizados sofrem com maiores temperaturas, dificuldades de acesso à água e também com as inundações e os alagamentos. Existem, no entanto, algumas medidas que buscam diminuir o impacto da impermeabilização. A construção de calçadas permeáveis, jardins de chuva, trincheiras e poços de infiltração são obras que garantem a ocupação dos poros do solo com a água. Além disso, há necessidade de seguirmos as normas das prefeituras e não concretarmos todo o quintal, pois apenas uma parte dele, que é chamada de índice, pode ser impermeabilizado. Procure os códigos de edificação de sua cidade para se informar qual é o índice adequado para a sua região. Devemos nos preocupar ainda em cuidar para que a impermeabilização não ultrapasse a capacidade necessária e possível para não comprometer a qualidade e os benefícios que os solos garantem para nós. E aí, pessoal, vocês conseguiram entender por que esse desenvolvimento urbano acaba interferindo também nesse processo? Então, conforme a cidade vai se desenvolvendo, mais áreas contratadas a gente tem, mais solos na impermeabilidade, que fazem com que essa água da chuva não tenha para onde escoar, acaba indo direto para os dias milagres e causa essa desigência, esse alagamento, que afeta principalmente aquelas pessoas que vivem ali próximo aos conservatórios, os próximos dias e aos horas. E agora, eu quero falar para vocês sobre um fenômeno que é ainda pouco se fala dele, que é a chuva ácida. O que é isso de chuva ácida? Então, chuva ácida é um fenômeno atmosférico que vai ocorrer especialmente nos países que têm elevado nível de industrialização. Então, países que abrigam ali muitas indústrias, têm mais chances de que ocorra essa chuva ácida. Mas aqui no Brasil também tem chuva ácida. Então, esse processo vai consistir na precipitação com elevada acidez. Ou seja, a chuva possui grande concentração de ácidos, como de ácidos e de outros. E esse fenômeno pode provocar graves problemas ambientais e também provocar danos à saúde dos seres vivos. Agora, vamos ver como é que ocorre esse processo de formação da chuva ácida. Então, as indústrias começam a emitir gases para a atmosfera, que vão ser ricos em enxofre, que também tem aqui o dióxido de carbono. Esses gases ficam aqui na atmosfera e, quando chove, eles se combinam com as gotículas de água. E essa água, essa água, que é o processo de precipitação, quando ele retorna para a superfície da terra, ela vem rica nesses materiais. Então, ela vem muito ácida. E qual é a consequência disso? Tem várias consequências. Essa chuva ácida, ela destrói as plantas, ela destrói as plantações, ela polui o solo, ela pode poluir também os reservatórios de água e, além disso, ela acaba corroendo construções da ditadura, que são os monumentos que vêm espalhados pela rua, as fachadas da casa, pintura de carro. Então, essa chuva ácida, ela traz esses prejuízos. Agora, já que a gente está falando aí de fenômenos naturais de impactos ambientais, a gente já viu que tem fenômenos que são causados naturalmente, independente da interferência do homem, a gente viu que a ação humana vem precipitando esse processo de degradação do ambiente. Agora, eu quero trazer para vocês um videozinho que fala sobre a área de nicho do fenômeno pacífico. Vocês já ouviram falar sobre isso? Não é um fenômeno natural, tá, gente? Não é um fenômeno natural. Eu trouxe como um bônus para vocês, para vocês terem noção do que a gente está fazendo com o nosso planeta. Então, vou colocar esse videozinho aqui para vocês e vamos ver, depois a gente vai conversar sobre o que a gente vai ver. Vamos ver imagens chocantes de uma outra tragédia, numa ilha distante do Oceano Pacífico. É um retrato de como o lixo plástico que inunda os oceanos está matando a natureza. Bem-vindo às ilhas Midway, paraíso dos albatroses. São milhares que tomam as ilhas completamente. Eles vêm aqui para se reproduzir com calma e sossego. Afinal, não tem ninguém aqui além deles. Deles e dos filhotes. Fofos! Eles nascem aqui e passam as primeiras semanas. Os pais trazem o que encontram no mar para os pequenos se alimentarem. O problema é que, muitas vezes, o que parece comida não é. É lixo que fica acumulado no mar e que eles confundem com comida. Com a barriguinha cheia de lixo, acabam morrendo. Desde 2008, o americano Chris Jordan fotografa as consequências de tanta poluição e o sofrimento dos albatroses. em cada carcaça, um punhado de tampas de garrafa, isqueiros e outros pedaços de plástico. Mas como tanto lixo veio parar aqui? As ilhas Midway têm este nome porque estão bem no meio do Oceano Pacífico, a mais de 3 mil quilômetros do continente mais próximo. Chris, fala um ótimo português, por isso vai facilitar bem a nossa entrevista. Chris, me diga uma coisa, como é que você ficou sabendo desse problema nas ilhas de Midway? E eu tinha uma interesse de fazer uma foto do plástico no mar e todos os biologistas estão dizendo que é impossível porque o plástico não existe todo em um lugar. Está espalhado. Sim, espalhado no mar inteiro. O lixo que é jogado em rios de países como a Indonésia e a Índia acaba escoando para o mar. Aos poucos, esses resíduos vão se espalhando por todo o oceano. Os albatroses são aves que se alimentam de peixes mortos que normalmente elas encontrariam boiando no mar. Eles não sabem a diferença entre um pedaço de peixe morto e um pedaço de plástico. Ao ver pedaços de plástico flutuando na água, elas acham que são peixes e comem. Sem conseguir digerir o lixo, as aves morrem. E o que sobra é esse monte de lixo. Mais ou menos 30 mil deles cada ano que morrem na ilha antes de voar para a primeira vez. E o paraíso vai se transformando em cemitério. Chris encontrou albatroses ainda filhotes morrendo de fome. Com o estômago entupido de plástico não tem espaço para comida. E cada pedacinho, por menor que seja, é fatal para eles. E apesar dos albatroses terem escolhido esse lugar tão isolado justamente porque aqui não havia ameaça de nenhum predador, eles não contavam que o maior inimigo para os seus filhotes são eles que trazem os próprios bicos, o lixo descartado pelo homem. Mas será que o mesmo homem que polui também não é capaz de salvar? Chris quer conscientizar todos nós para a importância de não jogar lixo no mar. As imagens fazem parte de um documentário que ele vai lançar no ano que vem. Para mim, a coisa mais importante de Midway Island tem razão para a esperança. Então, gente, esse, como eu falei para vocês, isso daí que eu mostrei não é um caminho natural, é causado pela ação antrópica. O ser humano de estar provocando isso e mais do que não jogar lixo no mar, como ele falou não vamos jogar lixo no mar, mais do que isso. Quando a gente joga um papelzinho da boa, a gente acha ah, mas eu sou um papelzinho. Mas já pensou se cada um de nós for jogar, cada uma das pessoas que existem na Terra para jogar um papelzinho, quanto o lixo vai estar ali acumulado e aquele lixo não vai ficar ali, vai chover, as chuvas vão levar esses resíduos, esse lixo todo que está acumulado para os rios e esses rios vão acabar desagando no mar e vão levar todos esses resíduos para lá. Então, o que é que a gente pode fazer para mudar essa situação? Então, esse lixo que os albatrosos lá no São Paulo estão acabando consumindo e morrendo pode ter sido levado para aqui, daqui da gente. Pode ser que tenha ali, que a gente jogou aqui e pode parar lá. O que é que a gente pode fazer para mudar isso? Descapar o lixo da maneira correta, separar o lixo em casa para incentivar o processo de reciclagem, além disso, diminuir o consumo de produtos, porque quanto mais coisas a gente consome, mais recursos a gente tiver na natureza, mais embalagens são geradas e essa embalagem vai ter que ser descartada e ela vai ser descartada aonde? Quando a gente diz, ah, vou jogar o lixo fora, mas a gente está jogando fora de onde? Porque está todo mundo aqui no mesmo planeta. Todo o lixo que a gente produz vai ficar aqui para a gente. A gente fala que está jogando só, mas a gente está descartando lá no rio, no mar, e isso vai retornar de prejuízo para a gente também. Tem vários estudos que falam que em 2050 a gente vai ter mais lixo no mar do que feixe. imagina isso, o que a gente vai fazer depois disso? Então, uma coisa é certa, mas não dá para a gente desfazer, não tem a opção que a gente tem aqui no computador de apertar essa tecnia aqui ao controle e desfazer o que a gente já fez. Mas a gente pode mudar as nossas atividades agora para que a gente não perca ainda mais o que a gente já pegou até aqui. Então, se a gente começar a fazer um pouquinho e aquele pouquinho que a gente faz já faz uma grande diferença. E quando alguém vê ele estado um pouquinho já termina e faz um pouquinho também de cada um que fizer a sua parte a gente vai conseguir ter um bom resultado no final. E agora eu trouxe um exemplo bem atual para vocês. O que é que a pandemia tem a ver com isso que a gente está falando de impactos ambientais, de fenômenos naturais? Então, relacionado a fenômenos naturais não tem nada aqui, mas relacionado ao impacto ambiental sim, tem muitos pesquisadores que estão estudando o efeito que está acontecendo durante a pandemia. Durante a pandemia, principalmente no começo dela, muita gente foi isolada, a gente teve menos gente circulando, menos automóveis nas ruas, menos gente mesmo nas ruas. Então, isso acabou gerando menos impacto no ambiente meio de percurvação. Então, esse discurso aqui que eu trouxe para vocês, ó, pandemia e meio ambiente, impactos momentâneos é uma nova normalidade. Desde que a Organização Mundial da Saúde declarou estado de pandemia para a Covid-19, diversas tentativas de conferir a discriminação do vírus foram propostas implementadas, como, por exemplo, isolamento social da população. A baixa atividade humana dos últimos meses gerou uma série de consequentas impactos. E no tangente ao meio ambiente, muitas das mudanças foram positivas. A gente tem lugares como esse daqui da imagem, ó, uma das imagens mais impactantes dos efeitos da pandemia na natureza é o Himalaia, que foi vir pela primeira vez após 30 anos. Então, esse ambiente estava tão poluído, né, tanta poluição atmosférica que era difícil ver aqui na live. E depois de 30 anos agora na pandemia, isso foi possível, foi possível tirar essa foto e a gente conseguiu tirar o salário da LL atrás. E aqui tem um comentário azul, ó. Professor do Programa de Fazer a Ação em Ecologia da Universidade Federal de Rio e de Fora, Fabrício Alves Navarra, afirma que as medidas de quarentena são positivas, não só para a sociedade, mas para a fauna e flora silvestre. é nítida a diminuição da exposição humana à poluição ambiental, consequentemente diminui também os problemas respiratórios relacionados. De certa maneira, também é positivo para a fauna silvestre, igualmente exposta a essas elevadas concentrações de gato. Então, menos gente, circulando, menos cáps, circulando, menos poluição. Então, foi bom para nós, seres humanos, esse efeito é bom para nós, seres humanos, porque toda essa poluição gera danos à nossa saúde e também para os organismos que vivem lá na natureza. Essa é uma das coisas que a gente pode destacar aí. Então, pessoal, agora que a gente já aprendeu bastante coisa, a gente viu muita coisa, tanto lá dos outros países, coisas que acontecem em outros estados, coisas que acontecem em outras cidades, coisas que acontecem aqui na nossa cidade, mas aqui a gente já viu um monte de coisas sobre isso, que passa a gente a iniciar agora uma campanha de concentração para que cada um faça a sua parte. Vocês já aprenderam aqui na aula de hoje. Tem muita gente que não tem consciência sobre essas coisas. Então, vamos começar essa campanha aí agora para que mais gente fique sabendo disso. Então, vocês podem produzir um desenho, vocês podem produzir um cartaz, gravar um vídeo, ou o que vocês quiserem, divulgando essas coisas que a gente conversou aqui hoje, conscientizando as pessoas, mostrando quais são os impactos que a gente está causando nesse recheco, tudo que a gente pode perder se continuar desse jeito. E aproveitem para divulgar essa produção de vocês nas redes sociais. E não esqueçam de marcar a gente, tá? Eu quero ver essas profissões de vocês aí. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E por hoje a gente para por aqui. Vocês vão ficar com os professores de vocês, na escola de vocês. Aproveitem para tirar dúvidas, aproveitem para pedir os professores para fazer todas as atividades aqui. Eu vou morrer com saudade de vocês, mas semana que vem eu já tenho um pouco marcada. E até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.